Oi meu amigo pregador, tudo bem pregadora? Como vai você que é um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, você que ama falar as pessoas sobre Jesus, você que é um evangelista, um itinerante, não sei como te chamam aí na tua região, na tua denominação, na tua igreja. Deixa eu te dar uma dica muito especial. Olha, aconteceu algo comigo que foi só uma vez para nunca mais. A partir dali eu tomei um sério cuidado. Já aconteceu com você de duplicar a agenda? É, marcar dois compromissos no mesmo dia. Hum, já aconteceu com você de marcar com alguém, marcar para ministrar numa igreja e se esquecer? Já aconteceu comigo. Quatro, cinco horas da tarde, alguém me manda uma mensagem e diz E aí pastor, que hora que você chega? Ei? Chego? Onde? Oi? Foi a partir dali que eu tomei uma precaução. Veja bem o que eu faço. Vou te dar algumas dicas. Bom, em primeiro lugar, eu salvo, guardo, não apago a mensagem, a conversa no WhatsApp. Por quê? Porque ela vai me servir como parâmetro para eu saber o horário, o lugar, o tema, qual tipo de traje eu devo usar no evento ou no culto. Segunda coisa que eu faço, eu vou no calendário do próprio celular. Ah, dia 15, vou lá e marco no próprio calendário. Aquele mesmo texto que está no WhatsApp, eu coloco no calendário. O nome da igreja, o endereço, o ponto de referência, o horário, etc. Eu pego essa mesma informação e coloco também numa agenda. Sim, eu baixei no celular um aplicativo que você encontra aí de graça, um aplicativo, uma agenda, no seu celular. Ali você coloca todas as informações daquele evento. E por último, eu tenho a velha, a antiga e a inestimável agendinha de papel. Então vamos lá. Ó, eu tenho no calendário do meu celular, eu tenho no aplicativo de agendas, eu tenho a conversa salva no WhatsApp e por fim, eu tenho agendado na minha agenda de mão. Eu tenho pelo menos quatro formas de não esquecer de ter informações do evento. E eu te dou uma última dica. Quando você marca para estar num evento, numa igreja, num culto especial, mantenha contato com a pessoa que te convidou. É, de vez em quando, sei lá, agendou com você pra três meses pra frente, um mês pra frente. De vez em quando, chame pra uma conversa. Como estão as coisas? Qual a expectativa pra o evento? Mande um videozinho. Mantenha contato. São as dicas que eu posso dar. São dicas de um pregador que um dia teve que sair, desesperado, correndo, pra chegar a tempo de um evento que havia esquecido de anotar, que iria ministrar. Bom, outro dia eu volto pra falar o que pregar numa situação dessa. Pense sobre isso. Pense sobre isso.